Olá, nessa aula vamos falar sobre erro de projeto, que são refletidos em características dos produtos que usamos e que identificamos como problemáticas. Os exemplos do vídeo que abriu essa aula provavelmente te fizeram lembrar de vários outros casos de produtos que não funcionam como você espera. Por que isso acontece? Por que será que os designers não conseguem projetar algo à prova de falhas? Problemas relacionados à compreensão dos objetivos de projeto são muito comuns. Henry Petrosky, por exemplo, é radical a ponto de afirmar que é impossível projetar algo perfeito. Ele acredita que o erro é o motor da inovação e que todos os projetos podem ser melhorados e que o sujeito desta melhoria é o designer, seja ele um arquiteto, um engenheiro ou mesmo um médico. Os livros de Petrosky, que é engenheiro, são cheios de casos impressionantes e certamente valem a pena ser lidos. Para tentar entender como estes erros são gerados, podemos tentar usar uma analogia com modelos mentais. Assim, os erros seriam o resultado de uma diferença entre o modelo de sistema do designer e do usuário. Mas isso é uma analogia e o poder de explicação dela é bastante limitado. Obviamente não temos acesso ao modelo de sistema que o usuário possui. E pensando bem, não temos acesso sequer ao modelo de sistemas que nós mesmos possuímos. Além disso, é ingênuo pensar que não há uma adaptação do usuário ao produto. A interface transparente, que proporciona uma interação fluida a despeito de qualquer circunstância, é uma impossibilidade. Um texto interessante sobre isso é o artigo Human-Centered Design Considered Harmful, de Donald Norman. Esse artigo é esclarecedor porque a ideia de que as necessidades do usuário devem estar no centro do projeto é muito, mas muito presente no design. E o texto de Norman questiona isso, posicionando as necessidades da tarefa no centro do projeto. Um bom exemplo são os relógios. A leitura das horas é mais fácil no relógio digital. Em um relógio de ponteiros, a leitura é mais difícil porque temos que fazer ou uma multiplicação, ou uma transformação da posição dos ponteiros para a escala. Por outro lado, o relógio de ponteiro representa melhor a quantidade de tempo que passou. O motivo é que a associação entre quantidade e área é mais direta do que a associação entre quantidade e valor numérico. Além dos problemas relacionados à compreensão da tarefa, há os problemas relacionados às restrições de recurso. Dificilmente um projeto não terá algum tipo de restrição, seja de orçamento, prazo, equipe ou condições materiais. É preciso encontrar um ponto de equilíbrio entre a economia de recursos e a qualidade do projeto. E é muito mais fácil dizer do que fazer isso. Um exemplo extremo de problemas de projeto devido à falta de recursos é o conhecido caso do acidente industrial devastador ocorrido na Índia, em dezembro de 1984, quando houve um vazamento na fábrica de pesticidas da Union Carbide, que foi adquirida pela Down Chemicals, matando 13 mil pessoas e afetando mais de 500 mil. O livro A Inteligência no Trabalho relata essa e outras tragédias, mostrando o quão longe podem ir as consequências de compreensões equivocadas em projeto, aliadas à falta de recurso para execução e manutenção. Mas por que eu estou trazendo esses assuntos? Porque o nosso objetivo, enquanto designers, é tentar eliminar os erros de projeto. É como se pudéssemos criar um produto que passaria em qualquer inspeção de usabilidade. Então, será que a relação entre erros de projeto, incompreensão da tarefa e escassez de recurso pode ser contornada? Será que podemos eliminar essas duas variáveis? Em relação aos custos, a resposta é sim. Podemos eliminar todas as restrições relacionadas a custos. Porém, como vocês devem estar pensando, isso é bastante improvável. Porém, em relação à incompreensão da tarefa que deve ser apoiado pelo produto que está sendo projetado, a resposta é mais complicada. Acho que a resposta para essa pergunta pode ser elaborada tomando como base algumas características sobre problemas de design. Esse tipo de problema não tem uma resposta certa. Alguns chamam de problema mal definido, mal estruturado ou mesmo perverso por causa do artigo de Hitler e Weber. Simon, por outro lado, argumentou que não existe uma categoria de problemas mal estruturados, porque ela só existe em oposição à outra. Como eu concordo com ele, chamo de problemas de design ao invés de problemas mal definidos. O artigo de Hitler e Weber fala sobre um tipo de problema diferente daqueles que estudamos na escola. Veja esse problema aí no vídeo. Pede-se que você indique a correta correspondência entre letras e números. Tudo que eu preciso dizer para você resolver esse problema é saber que cada letra corresponde a 1 e apenas um algarismo diferente, de 0 a 9. Ah, e precisa saber somar, é claro. Quando você chegar numa resposta, facilmente vai saber que terminou de resolver o problema. E vai até conseguir saber se encontrou a resposta correta. Agora vamos tentar fazer um exercício, baseado na leitura do artigo de Hitler e Weber. A intenção com esse exercício é que você reflita sobre como a formulação e resolução de problemas de projeto é complexa, no sentido de que ela pode ser influenciada por inúmeros fatores externos e internos à tarefa de projetar. Minha esperança é que isso sirva para você perceber que mesmo que um usuário considere óbvia a solução de um problema, pode ser que o projetista não tenha conseguido antever a situação que causou a frustração. Pense em um problema de projeto. Apenas um. Vou dar um exemplo que já usei em uma disciplina no início do curso de graduação em Design na URGS. Como projetar uma embalagem para um ovo, usando apenas uma folha de cartolina, quatro espetinhos de madeira e cola branca. De forma que a embalagem, com o ovo dentro, possa ser jogada de uma altura de um metro, sem que a casca do ovo trinque. Agora, percorra a lista de Rittel e Weber, item por item, pensando em como ela se aplica ao problema que você escolheu. Vamos começar a resolver o exercício juntos. No caso do ovo, poderíamos relacionar o primeiro item da lista com o nosso problema assim. Não existe uma formulação definitiva de um problema de projeto. Falta alguma informação denunciada do problema? Falta sim. Por exemplo, eu preciso usar todos os materiais? Eu ganho pontos por fazer a embalagem com menos recurso? Como o ovo vai ser jogado? Ele vai ser empurrado gentilmente ou vai ser atirado com força? Vai precisar abrir a embalagem depois? Posso cozinhar o ovo antes de colocá-lo na embalagem? Eu preciso fazer uma embalagem bonita? O segundo item da lista poderia ficar assim. Problemas de projeto não têm nenhuma regra de parada. E se você pintar os lados da embalagem para ela não ficar tão simplesinha? Será que não precisa reforçar as paredes? Como você sabe que terminou de fazer a embalagem sem testá-la? Agora você continua. Nos vemos em breve. Tchau. 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 Tchau.